E aí galera, tudo na boa? Quem fala que é o Igor? Estou hoje na A3 Ótica, pra mostrar um pouquinho pra vocês dessa ótica que tá super legal. Vem comigo que eu te mostro tudo, hein? Aqui em São José, vem! Pessoal, aqui na A3 Ótica tem de vários tipos de óculos pra você, aquele mais redondo, mais quadrado, mais colorido e mais neutro. Tá muito legal aqui, tem até uma promoção pra você, hein? Você compra um óculos completo, traz um quilo de alimento e ganha uma outra armação. Legal, né? Vem pra A3 Ótica, o melhor é pra você. Olha, eu já escolhi o meu, hein? Vem!